oi gente tudo bom com vocês então eu estou aqui hoje para fazer tipo uma batalha de construção com meu pai mas ele não está ainda jogando porque depois ele vai jogar se não tem sabe como é né que vai ficar uma tela aqui embaixo vai ficar uma tela e vocês eu vou ver a construção dele ele vai ver minha construção então estou aqui sozinho e não tem nada ali então é hoje o tema vai ser anabelle e chucky eu vou fazer o chucky e meu pai vai fazer a anabelle e se vocês deixarem bastante gostei a gente pode voltar a trazer essa batalha de construção então vou começar aqui né fazendo a roupa do chucky pegar um sei lá o que gente alguém aí gosta de filme de terror eu não gosto eu não gosto muito sabe tá vamos lá pegar alguma roupa oi aqui tem macacão caraca não tem quase nenhuma cor de macacão aqui gente vai ter isso gente eu tô muito noob aqui no mine vamos lá quebrar lá 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 bem rapidinho bem rapidinho eu deixei esse espaço aqui para fazer umas coisinhas coloridas né igual do chucky do filme e vocês e vocês quem vão decidir quem vai ganhar a competição aqui ai meu deus tá tudo estranho aqui ai meu deus eu sou muito lenta algumas vezes eu vou cortar para para não ficar muito grande o vídeo né ai ai tem vários cavalinhos ali tem dois cavalos um porquinho e elas estão todos parados e não vai ficar de noite eu coloquei para não ficar de noite ah não eu já tava cortando a cabeça droga vi gente como eu sou deslastrada eu já vou construir aqui eu já vou construir o negócio lá né o braço porque o boneco começa assim sem braço caraca ele tá muito pequeno gente é sério quando eu fiz eu pensava que tava gigantesco mas não tá pequeno fazer o que né eu não sou uma boa construtora e agora eu não lembro como era os braços gente a gente tá meus pais estavam conversando sobre adotar um novo cachorrinho, porque em breve a gente já tá falando com pessoas pra adotar um cachorro e ele vai ser um Chihuahua, ele vai ser muito pequeno e eu tô muito feliz, eu vou gravar pra vocês quando a gente for pegar ele, apanhar ele. Gente, meu Deus, eu não lembro de nada do Chucky. Deve tá muito chato, né? Assim... Deve tá muito chato esse vídeo pra vocês aí, né? Olha esse! Gente, qual eu uso? Esse ou esse? Acho que eu vou usar esse daqui. Fazer o quê, né, gente? Tá lindo, né? Tá lindo! Tá super bonito isso aqui, né? Vocês podem ver. Gente, eu vou dar um corte aqui e quando eu voltar já vai tá tudo pronto, ok? Tchau! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o papai da Mariana. Ela me chamou lá porque ela tava fazendo, construindo. O desafio são bonecos de terror e tal. E ela fez, acho que foi o do Chucky, eu não posso olhar, ela não deixou eu olhar. Então, vou respeitar isso, claro. E o meu sobrou, deixa eu ver aqui na placa. Anabelle. Ok. Vocês sabem que eu não sou nada bom de construção, Mariana é muito melhor que eu. Mas, vou tentar dar o meu melhor, né? Mesmo sendo o meu melhor, eu acho que não é muito melhor. Então tá, vamos começar. Deixa eu pegar os bloquinhos aqui. Eu acho que sejam, né? Ai, gente. Só a Mariana mesmo. E vocês deixando comentários aí, acho que a Mariana disse que vocês é que vão escolher. Qual ficou melhor e tal. Então, vocês coloquem Anabelle, se vocês acharem o meu mais bonito. E coloquem Chuck ou Mariana, sei lá. Hashtag Mariana. O dela. Vamos ver quem vai ganhar. Eu acho que a Mariana vai ganhar. Mas, talvez eu consiga alguma coisa de bom, hein? Porque eu tô me sentindo inspirado pra fazer hoje. Esse bonequinho do Chuck. Do Chuck não. Do Anabelle. Acho que o sapatinho dela é branco. Eu tenho que dar uma olhada na internet pra ver qual é a cor, mas acho que é assim mesmo. Vamos lá, gente. Vou ficar um pouquinho mais quieto. Eu preciso de concentração. Muita concentração. Fica bom. Fica bom. Eu acho. Agora está perfeito. Beleza. É, vou fazer alguma coisa aqui. Vou deixar aqui. O que vocês estão achando da minha Annabelle? Tá bonito, pessoal? Já tem tanto tempo que eu não faço essas coisas. Eu tô bem perdido, na verdade, gente. Que soninho, gente. Será que isso é mal da Annabelle? A Annabelle tá me deixando com sono, gente. Ela tem esse poder, será? Será que a boneca existe? Será que a boneca... Fica presa numa casa, sei lá, dentro de um lugar e ela... Um padre vai lá rezar ela duas vezes na semana? Eu já li sobre isso. Não sei se é verdade. Ou se é apenas uma lenda urbana, né? Mas eu não gostaria de encontrar ela pessoalmente, não. E vocês, gente? Gostariam de encontrar ela pessoalmente? Eu não. Eu não estou gostando, gente. Gente, tô terminando Minha boneca, Annabelle Tô brincando, é brincadeira, gente Tô na metade aqui das perninhas, do corpinho As coisas aqui Vou dar uma olhadinha aqui, rapidinho, gente Meu telefone aqui, vou dar uma olhadinha Na foto dela, por aí, Annabelle Tá entrando aqui A boneca, Annabelle Nossa, ela é tão feia Mas, eu tô pertinho Fazendo o vestidinho dela Tá bom, vou continuar assim mesmo Deixa eu tirar isso aqui do meu E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu acho que tá saindo aí, o vestido aqui de casamento, tá aqui não, né, gente? O vestidão do casamento, pam 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 Deixa eu ver qual escolha, vou fazer uma parte assim do belo corpinho dela Isso aí Acho eu que isto é muito bom Tchau 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 Um pato, sei lá O que vocês acham, gente? Parece um Sei lá, parece um Um pato indo pro salão de beleza Se é que isso existe Será que existe? Olha eu viajando Um pato Uma pata indo pro salão de beleza Ai, ai, vou fazer o meu cabelo Pra eu não virar o patinho feio Interessante Oi, filho, não olha não Não olha pra televisão não Eu tô fazendo meu patinho feio aqui Tô zoando É Annabelle, filho Não olha Vai pra lá, volta pro teu quarto Ah, tá Eu tô terminando Tchau Tchau Ela já vazou, gente Mas que beleza Que amor É um pato do cocô Desculpa, gente, desculpa Me empolguei demais de novo Ainda bem que a Maria não tá aqui pra não Falar, pai Não, infantil Eu sei que é infantil Mas vocês também assistem muitas coisas na televisão Principalmente na TV Globo Que fala muitos palavrões Isso é errado Então É melhor vocês trocarem de canal Não assistem TV Globo TV Globo Faz mal E é isso aí Tá parecendo uma lesminha Olha só que corpinho fofo De tartaruga sem casco Meu Deus Lua de pedra Lua de macarrão É o meu monstrão Que avião Que cara de feijão E a abelha parece um macarrão Sem pão Sem mão Felizão Olha, tô vendo uma pontinha ali Da Mariana Olha só meus braços Que coisa podre Meu Deus Tô que consertar isso Pelo amor de Deus Cruz credo Desse jeito Como é que eu vou ganhar Não vou nem chegar perto É melhor nem fazer nada Desse jeito Vocês só ficam rindo Do meu desenho Um, dois, três, quatro No quarto Ok Um, dois, três, quatro É no quarto Ok É no quarto Ok Tá, beleza Um, dois Não Um, dois, três Quatro Vai Vou pro lado aqui Quatro É aqui Oi Você tá me Tirando a concentração Mariana Não olha pra minha aranha Ela Ela tá com Agora de tartaruga e pata Ela tá uma aranha Com essas garras de aranha Mas não olha Peraí A minha retardada tá com um braço maior que o outro Tadinha da minha retardadinha Não olha não Vai, tô aqui na cozinha Tá aqui na cozinha Ok Ok Bericotei Beleza Eu acho que Por enquanto Vou encerrar Acho que ficou show de bola Que vontade de olhar Acho que eu já posso dar uma olhadinha melhor, né Não pode Para de ouvir o que eu tô falando Mas não vale Terminou? Tá, terminei Tá muito feio, gente Esse corpinho dela De tartaruga Tá bom, pai Dá um corte aí Valeu, galera Até já Então, gente Entramos aqui no jogo Passou a tela de cima E meu pai é a tela de baixo Isso, ele até quebrou o chão ali Né E agora vamos ver, pai? Sim 3, 2, 1 3, 2, 1 E... 3, 2, 1 E... Já Nossa, pai Nossa, filha Tá bom Quem começa a mostrar? Aqui Ai, tá Tá bom Tá com um desenho de arzinho Esse é o chucky Meu chuckyzinho Eu ia colocar umas sardinhas aqui Que ele tem, né Só que daí eu esqueci De colocar Eu ia fazer o bolso Só que daí você veio pra cá E me desesperei E falei pra você vir aqui, né Aí eu disse Tá aquela parte lá Que era De pele, gente Então Coloca pra amarelo Tá aqui as coisinhas coloridas E atrás nada demais Atrás não tem nada demais Eu só fiz essas coisinhas aqui assim, ó Esses detalhinhos, assim Esses Menos detalhes Aqui Aí eu falei sobre O negócio do cachorro Pro pessoal Sim Sim, eu falei também Só pode ver a frente aí, gente Só pode ver a frente A parte de trás não tá contando Tá contando sim Eu até mostrei a todos Tá, vai Apresenta aí pra gente Apresenta lá na Bery Apresenta aí na Bery E 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 na Bery O que é isso? O que é isso pai? Ela está abaixada Ela está abaixada Olha o vestido dela, ficou fofo Eu não estou falando do vestido não Ah caralho Cacude Cacude Isso Corta assim Tinha que fugir a cabeça para cá E você fez o braço assim pai Ah tá bom legal Tá bom então vamos terminar o vídeo pai E encerrar o vídeo Vem cá Então gente espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram deixe seu like E tchau 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 tchau